O que é o Senhor? Oteresse-se bendito ao Senhor daquela cruz que, nos livre dos enfermos para sempre amedece a luz. Pra mim, minha equipe, ela se torna uma religião. Pra mim é tradição católica. Eu canto fulgues reis como devoção. A nossa folia da presquera é a se torna tradição de familia. Ela veio de Cardoso Moreira. Lá em Cardoso Moreira eu cantava rei desde criança. Agora em Cabo Fio ela foi fundada nessa data em 1965. Pelo meu tio Sebastião Margarida. Com o grupo dele. Aí depois veio meu pai. E aí continuamos. E eu sempre no grupo. Cantando. E chegamos até aqui. Hoje eu sou um mestre. Eu tenho que estudar muito ainda. Mas no momento está dando para eu. E cumprir na nossa missão. Rodai por nós, Cardoso. Adore na hora da nossa morte. Amém. A primeira folia que teve com São Gustavo aqui. Foi minha. Foi em 1972. Meu pai cantava reis em Cardoso Moreira. Eu na época eu tinha. Eu era garoto. Eu tinha sete anos de idade. Eu já cantava reis. E sigo os três reis magos. Que chama-se Gaspar Bressói Baltazar. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é por vós. Bendita o seu forte em Cardoso Mere. Na carreira de folião eu comecei com nove anos de idade. Na cidade de Itaúvo. Setenta. Eu vim pra Cabo Frio. E tinham três folias no Praia de Siqueira, que era a folia antiga, e duas folias em São Cristóvão. Então, eles me convidaram para se associar junto. Mas o termo que estava acontecendo entre aqueles grupos, eu achei que era diferente da minha tradição. Quando foi em 81, eu fundei a folia, fiz a fundação da folia. E do Arraial tinha dez foliões, dessa folia. Eu, para ela manter em Cabo Frio junto com as outras, naquele ano, Arraial foi e se participou. Eu fui e mudei junto com a folia para cá. A folia se tornou a folia do Arraial do Cabo. Hoje ela é conhecida no Norte do Minesco como a folia do Arraial. E aí, a gente vem nessa jornada aí, desde 81 até agora, 2012. A folia de Reis é um dos autos que se motivam no nascimento do Deus Menino. Também faz parte do que a gente chama de teatro do acontecimento. Acho muito interessante esse termo. Porque você sabe que na Idade Média, a supremacia da Igreja Católica fazia com que você tinha várias representações sobre esse tema. E uma das pessoas que se aproveitou muito bem disso foi o Gil Vicente, que é o pai do teatro português. Então, esses autos chegaram no Brasil. Eles cumprem um calendário que começa no dia 24 de dezembro, que é o canto de anunciação do nascimento do Menino e Deus. Aí eles começam naquele dia e a partir daí eles começam a visitar as casas e só param o 2 de fevereiro. Então, eles passam 24, dia 25, depois dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, é um dia muito importante. Dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião e para dia 2 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora das Candeiras. A Média Cais Justiça A Média Cais Dieta ao Renato Vitor Se inscreva no canal A Média Cais A Média Cais A Média Cais Opa! Licença peço primeiro para falar de São Sebastião, que foi um santo guerreiro da santas religiões. O nosso São Sebastião, ele foi crucificado no tronco da laranjeira, ele foi preso e amarrado, ele nunca sofreu castigo, nem mesmo foi condenado. Para ser mestre de folia, tem que ter conhecimento, tem que conhecer as normas, desde o Velho Testamento. Não é só uma bandeira e comprar os instrumentos, botar folia na rua e comprar o fordamento e das nossas autoridades, tem que ter consentimento. Para brincar de palhaço, precisa ter competência e acreditar em Deus para poder ganhar a bênção. Para brincar de palhaço, precisa ter competência e acreditar em Deus para poder ganhar a bênção. Hoje eu me sinto feliz de estar aqui presente. Ninguém pode avaliar o que esse poeta sente. É um prazer inanarável rever os meus assistentes. Eu levarei todas as lembranças de vocês na minha mente. Um saudoso cumprimento, mesmo que estão ausentes. Que aqui chegou um poeta bomba, fabricante de repente. Para transmitir poesia, lhe digo sinceramente. Me traga sabedoria, meu Jesus onipotente. A vocês eu desejamos um feliz 2012. Oh Deus, poderoso Deus, tem minha ameaçagem sacrada. Eu sei que meus inimigos ficam doidos que eu tropeço. Mas Jesus me dá a mão nas estradas que atravesso. Será que acabou o dinheiro ou o dinheiro vai me pagar? Com nossa bandeira santa, que é o nosso amor sagrado. O Brasil é um país muito interessante na sua forma de conceber a religiosidade. Repara que essas festas, elas têm um lado profano e tem um lado sagrado. Mas esses lados, eles não colidem. Esses lados não se chocam. Por um lado tem a música, tem o teatro. Até coisas corporais mesmo. A pessoa naquele dia, ele vai arrumar uma namorada. Ele vai se lançar mais. Enfim, ele fica mais alegre. Mas por outro lado, existe a promessa. Existe a missa, a romaria. Então, as festas católicas, elas são cercadas desses dois lados. Então, há uma fronteira quase imperceptível. Esses dois lados, eles caminham juntos nessas festas. Isso você percebe em todas as festas religiosas. Principalmente nesses cultos aos santos e nessas formas populares de religiosidade, que é o caso da família de rei. Eu confio em nosso Senhor, qualquer esperança e amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eles saem também por promessa. E normalmente essa promessa é de sete anos. Mas eles, depois dos sete anos, eles extrapolam e não param mais de sair. Isso é muito bonito. A fé que eu tenho entre meus três reis do Oriente é o seguinte. A gente, quando está com uma enfermidade, que a gente chega para ele e pede com fé, que você recebe aquela bênção. Então, quando começar a folia, a gente joelha em frente à bandeira e agradece. Olha, o acontecimento de fé, de 80 para cá, foi um pedido que eu fiz aos três reis do Oriente, porque a minha mãe estava doente. E naquele período, do pedido que eu fiz, na fé, joelhado, pedindo pela doença dela, foi uma coisa que me deixou muito marcante. Porque sem a fé você não consegue sobreviver, porque Deus é um só, não tem dois. E sem fé em Deus você não consegue. E com a fé que a gente tem na entidade que a gente, no trabalho que nós fazemos, Deus nos cooperou e a saúde dela voltou ao normal. E depois desse acontecimento, ela durou mais 20 anos. E para a gente foi uma maravilha, né? Agora a gente não sabe. E a gente não vai dizer que foi a fé nos três reis. E fé em Deus, as duas coisas juntas, né? Sem uma coisa não funciona a outra, né? E isso foi o que aconteceu. Essa me deixou marcante. E até hoje me marca muito. Eu gosto muito de folia de reis mesmo. Eu gosto, sempre fui, com devoção para o Três Reis, né? Que o pessoal também gosta, minha família toda, meu pai, meus filhos, meus sobrinhos, meus irmãos, a minha irmã também. Porque a gente não vamos parar a folia de reis, não, entendeu? Para nós continuando sempre a folia de reis, para não parar da praia sequeira. O canto praticado pela folia de reis é um tipo de cantoria, herança do canto ibérico português. E o que eles fazem é o que a gente chama de canto responsorial, que é um canto de respostas. Então o mestre puxa o coro contra o mestre e responde. E assim é que funciona aquela cantoria. Bendito louvado seja a Virgem Mãe das Candeias. Bendito louvado seja a Virgem Mãe das Candeias. A folia de reis, ela tem o mestre folião, é aquele que comanda a folia em todos os sentidos. O mestre vai ter a preocupação de saber quais as casas serão visitadas, a roupa, a indumentária, a preocupação com a indumentária. Esse ano vai modificar o chapéu? Eu vou continuar com a mesma camisa, com a mesma cor de camisa, normalmente eles mudam. Então ele tem toda uma preocupação para que a folia saia de uma maneira bacana, sair na rua, ser admirada. Ele é o mestre, ele que comanda aquilo tudo. O contra-mestre está ligado mais à questão do próprio canto, como eu coloquei. Aí você tem o dono da folia, que a gente fala dono da folia, é uma parte mais burocrática da folia. É aquele que vai fazer o contato com o delegado, ele vai pegar uma autorização para a folia cantar. As profecias já são os versos tirados da Bíblia que o mestre fala durante a sua encenação, principalmente dentro da casa que ele visita. Aí ele faz. Como se conhece o mestre bom? Quando o mestre tem todo um conhecimento dessas profecias. Aqui em Cabo Frio, aqueles mestres mais experientes gostam até de provocar. Ah, mas fulano não sabe as profecias, há brigas entre eles. Por quê? Esse mais experiente é capaz, inclusive, de fazer versos. Quando o outro, às vezes, nem sabe os versos. Então é muito interessante. O grupo de folia de reis, o componente de folia de reis, são isso que eu falei para vocês. São seis cantadores, são cinco batedores, um sanfoneiro, um carregador de bandeira, que é o bandeireiro, e um violão, um instrumento de corda, e o palhaço. Então são 15 pessoas. Mas na realidade, teria que ser 12, mas não tem como você cantar e tocar sanfona, no caso. Não tem como você cantar, o violão você até toca. Porque o certo era isso, porque a folia de reis representa os 12 após de Cristo. Olha, o caso é o seguinte, quem trouxe essa folia de reis para aqui, foi o finado do meu pai, que é o Sebastião Margarida. Eu aprendi a tocar folia de reis com ele, assim. Eu vou contar o que aconteceu. Eu subi lá em cima, no alto do morro. Eu cortei um coco de ri, e cortei um tipo, isso que está aqui, um fole de cordião. E fiz 24 palhetas aqui, e fiz os 8 aqui. Então nessa época, era uma 8 baixo. Então conforme ele puxava lá, eu puxava aqui. Você está entendendo? Por isso que eu aprendi a tocar a folia de reis com ele. Mas que ele ensinava a gente, não. Aí você tem o Alferes da Bandeira. O Alferes da Bandeira é um personagem importantíssimo. Porque a bandeira, ela representa para a folia o que a estrela guia representou para os vagos. É como se ela guiasse a folia. E o outro personagem é o palhaço. Ele tem uma importância muito grande na folia de reis, porque ele faz uma parte profana, que é muito admirada. É a parte teatral da folia. Ele dança, ele fala versos, né? E isso interessa demais ao povo. Então é todo um lado teatral, que talvez sem ele, a folia não teria essa força que tem. Mas deixa eu levar a nota aqui na mão da morena. Pede a sua mãe aí, garoto, para liberar um trocado. Puxa a sala de palma que Juninho é chapa quente. Vai lançar aí, seu folia. O palhaço na folia de reis é o seguinte, ele representa o soldado do rei Herodes. Quando os três reis do Oriente vieram para adorar Jesus, o nosso rei, né? Passaram no palácio de Herodes, falando, a gente está indo para visitar uma comitiva, vai nascer o rei dos judeus Jesus. Aí ela falou, não, o rei aqui sou eu, não existe outro rei. Aí mandou dois soldados que acompanhassem ele, mas para ver onde era que ele também ia adorar o menino que tinha nascido, que seria Jesus. Só que Herodes queria que eles fossem lá, quando descobrissem a criança, matassem a criança. Aí os soldados foram. Mas quando chegaram lá, viram que era Jesus, o rei dos reis, eles que não fizeram o trabalho que foi ordenado pelo rei Herodes, eles tamparam o rosto e saíram brincando, entendeu? Então onde entrou o palhaço, a folha de reis? E eu tenho muita fé, cara, eu tenho, entendeu? Quando eu coloco aquela farda, eu mudo completamente. Mas no perfume das flores, no cantar dos passarinhos, na vaidade dos homens, não quero fazer meu nino. Que Maria concebeu? São José ao despertar, chamou a Virgem Maria. Não pode andar na frente da bandeira, pode andar do lado. Na frente ele não pode andar. Às vezes ele anda, mas não pode. É proibido. Porque na época que eu comecei a cantar folhóis, se o palhaço ficasse para fora, o bicho pegava o palhaço. Saci batia nele. Então o palhaço fica sempre do lado da bandeira, porque ele faz a figura do mal na folha de reis. Então tem que ficar protegido. E existe caso que colegas já levaram o corça mesmo do inimigo. É sério, não é brincadeira. Porque eles afastaram da bandeira. O remate é uma celebração interna dos folhóis. Eles pegam aquele dinheiro que eles recolheram, tudo aquilo, e vão fazer uma festa meio que particular. Então chama-se remate da folhóis. Ali é o encerramento total. Aí encerra o ano. Não tem uma data fixa. Gente, hoje nós estamos para fazer o nosso encerramento, a nossa jornada. Ave, ave, ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave, ave, ave Maria. E daí anunciava a vida do rei. E daí anunciava a vida do rei. E aí anunciava a vida do rei. É isso aí. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Que escuta o que esse humilde velho tá falando. E aí anunciava a vida do rei. E aí anunciava a vida do rei. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. Arraial do Cabo dá um show de cultura nessa noite. O Alvarenga, o Vitorino, que era o Dão, o Sebastião, que era meu irmão, entendeu? Quer dizer, tudo que entendia de Folha de Reis, sabe o que é Folha de Reis, sabe o regulamento de Folha de Reis. Estão fazendo muito pouco. A gente vê reclamações em milhares de cidades que a gente viaja aí, a gente vê reclamações dos políticos não ceder um ônibus, dos políticos não ajudar na festa, dos políticos não querer ajudar a comprar um instrumento. Então, isso aí, o político, as autoridades lá de cima têm que olhar essa parte, porque se olhar essa parte, a cultura vai acabar e não tem jeito, porque a gente não tem como desembolsar para manter. Eu acho que falta o prefeito ajudar a gente, porque é difícil você vestir um folião, comprar roupa, comprar calçado, se ele fuma, você dá um cigarro a ele. Por exemplo, você transportar ele, que é difícil, entendeu? Eu acho que se tivesse o apoio da prefeitura, não era tão difícil. Se Deus quiser, essa folia não vai parar. Vamos seguir, que no final do meu pai, quando faleceu, ele pediu mesmo, para não deixar a nossa folia parar. Então, nós estamos aí com nossos irmãos, meus sobrinhos, tudo junto aí, para não deixar a folia parar. Então, infelizmente, eu peço a Deus que continue, eu vou fazer 70 anos, se ele é esse ano que vem, eu estou com saúde para mim ir. Esse é outro erro que se tem, né? Muita gente pensa assim, ah, mas o folclore está acabando. Isso é um erro, porque desde que foi criada a palavra folclore, por William John Thomas, já havia essa preocupação. Ele achava que aquelas cerimônias, aquelas lendas, estavam se perdendo. E a prova é que até hoje você tem isso, então não é por aí. Então, mas há essa preocupação. E a folia de reis, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro você tem 300 folias de reis. Então, está na cara que isso não está se perdendo. Ah, o Cabo Frio só aumenta o número de folias de reis. Não diminui, se a gente pensar, ela começou com uma folia na década de 60, e hoje você tem 3, 4 folias. Você tem 13 em Cabo Frio e você tem, no Arraial, você tem mais uma. Até os pais, se eles tivessem um pouco de confiança na gente, deixe o jovem acompanhar a gente. Deixe o jovem se entregar junto à nossa equipe. Porque nós vamos, o que nós vamos fazer com os jovens? Nós vamos ensinar a eles, aquilo que nós aprendemos com nossos avós, com nossos pais, nós vamos ensinar para esses jovens. Porque senão um dia vai acabar. Um dia que eu for embora, o Desci, o Tião, para onde estiver mais aqui, vai acabar, cara. Vai acabar, porque não tem jovem para hoje. Eu tenho dois jovens na folia. Eu tenho um menino com 9 anos que representa toda a criança ao Arraial e tal. Me chamo Rogério. E tenho o Gabriel, que é o irmão, que é bisneto. É triste. Fica tristeza, né? Para a gente. Mas eu creio que não acaba, não. Acaba aqui, mas nasce em outro lugar. Fica tristeza, né? Fica tristeza, né? Eu confio em nosso Senhor, Deus confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.